Entrou aí pelos meandros da política, não é? O prefeito de Salvador, ontem, Bruno Reis, ele deu, concedeu entrevista pra nós aqui no ICA Bahia, fez uma análise dos quatro anos de gestão à frente do cargo, destacou que a gestão está organizada, ressaltou as notas máximas dadas pelo Ministério da Fazenda e Secretaria do Tesouro Nacional, e quanto ao orçamento da Prefeitura de Salvador. Pois é, ele também diz que está tudo organizado, tudo certinho. A gente vai saber um pouco mais com o analista político e colunista da tarde, Pedro Menezes. Conosco, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Um prazer falar com vocês mais uma vez. Pois é, o prefeito afirmou ontem que a Prefeitura de Salvador está organizada financeiramente, estruturalmente também, Na sua avaliação, Pedro, quais os maiores desafios que Salvador ainda enfrenta em termos de infraestrutura? Quais áreas precisam de mais atenção? Bom, Jefferson, um dos grandes problemas de Salvador é que são muitas áreas que precisam de atenção. Eu, inclusive, estava falando isso com alguns integrantes da gestão municipal ontem, após a entrevista, e se comentam, inclusive, como Salvador caminha em muitas áreas da política pública, ainda caminha ali nos primeiros passos, nos passos de criança ainda, em áreas como subsídio ao transporte público, por exemplo. Em grande parte das cidades do Brasil e do mundo, o transporte público depende de um certo subsídio ali que pode ser dado pelo governo estadual ou federal, né? O prefeito Bruno Reis demandou isso ontem durante a entrevista, que o governo federal e estadual ajudassem mais com o subsídio, mas aqui no Brasil, muito quem dá esse subsídio às redes municipais de ônibus são a Prefeitura. E teve um dado que chamou a minha atenção, Ernesto, ontem, do que o prefeito citou, Ernesto Géria, que é o pessoal. A Prefeitura de São Paulo, olha esse dado que é assustador, e eles chamam muito a minha atenção. A Prefeitura de São Paulo gastou, em 2022, foi o último dado que eu tinha com facilidade sobre esse assunto, foi o de 2022, gastou 5,3 bilhões subsidiando a região. De novo, 5,3 bilhões. No mesmo ano, a Prefeitura de Salvador arrecadou 10. Quando a gente vai fazer a conta ali, exatamente, a gente dá quase 60%, 50 e tantos, quase 60% do orçamento total da Prefeitura de Salvador, é o que São Paulo gasta só com o subsídio à rede municipal de ônibus. Eu acho que isso já diz muita coisa sobre o grau de desigualdade e de pobreza relativa de Salvador mesmo em relação a outras cidades. Salvador gasta nesse mesmo subsídio 200 milhões de reais. Então, acho que dá para entender um pouco, num primeiro momento, para que quem anda de ônibus em São Paulo, viaja a São Paulo, anda de ônibus por lá, já repara com facilidade que Salvador está um pouco atrasado em relação a São Paulo nessa área e parte dos problemas da falta de dinheiro. O prefeito Bruno Reis, conversando conosco ontem, Pedro, também fez esse balanço positivo dos quatro anos de gestão dele, esse primeiro mandato dele à frente da Prefeitura. Agora, a gente sabe que problemas ainda existem, não é? A desigualdade social aqui na cidade ainda é muito evidente, a falta de investimentos em áreas periféricas. Como é que você avalia esses pontos e a resposta da administração atual a essas críticas, hein? Bom, existe um aumento grande de investimento, Jair Fesson, nos últimos dois anos. Inclusive, é algo que pode até, enfim, ser questionado, se de fato está aumentando muito em área eleitoral, porque o aumento em 2024 foi bastante expressivo do volume de investimento da Prefeitura. Mas, de fato, esse volume está alto e existem algumas obras em regiões distantes do centro da cidade que estão sendo feitas e que beneficiam essa população em regiões mais distantes do centro. Mas ainda é muito pouco, porque falta dinheiro mesmo. Salvo engano, o investimento da Prefeitura de Salvador está rodando um pouco acima de um bilhão. Eu preciso checar esses números, mas, salvo engano, é essa a cifra. E quando você tem obras de grande porte acontecendo em diversas regiões da cidade, é muito difícil. Parece muito dinheiro quando a gente escuta, mas um pouco mais de um bilhão é muito pouco para você conseguir investir em todas as carências de uma cidade como Salvador. Maravilha, sempre bom conversar com você, Pedro. Um abraço, até a próxima quinta. Um abraço, Jefferson, até... Oito e quarenta e cinco agora.